Hoje é sexta-feira 13, um dia que envolve muitas superstições. Quando ouvimos a palavra sexta-feira 13, já ficamos logo assustados e lembramos de todas as velhas superstições que nossa cultura adotou com o passar dos séculos. Alguns acreditam que ver um gato preto quebrar um espelho ou passar por debaixo de uma escada, entre outras coisas, pode trazer azar. Mas também há aqueles que acreditam ser um dia normal como qualquer outro. Eu não acredito. Não tenho nenhuma superstição. É um dia normal. Um dia normal como qualquer outro. Não acredito nisso. Inclusive eu tenho uma neta que nasceu sexta-feira 13 de agosto. Passo debaixo de escada, um gato preto normal. Não tem problema? Nada. Não tem problema nenhum. O que você acha das pessoas que acreditam nisso? Estão perdendo tempo. Acreditar nessas coisas. Antônio, você acredita em sexta-feira 13? Não. Nem um pouco. O que você acha assim? Um dia normal não tem nada a ver? Gato preto, espelho? Nada. Sem superstição, sem nada. Mesmo não acreditando muito no poder desta data, algumas pessoas preferem não arriscar. Ah, eu acredito muito. Já aconteceu muita coisa comigo. Sério? Conta uma pra nós aí alguma coisa. Ah, uma vez eu estava numa apresentação de teatro da minha amiga e eu acabei ficando de castigo. Por mais de um mês não pude nem sair. E era sexta-feira? Era sexta-feira 13. E esse negócio de gato preto, passar de baixo? Ah, sim. É. Você passa? Não. Não gosta? Não gosto. Não. Alguns dizem que a data surgiu no dia 13 de outubro de 1307, sexta-feira, quando a Ordem dos Templários foi declarada ilegal pelo rei Felipe IV da França, onde seus membros foram executados. E muitas outras histórias que envolvem o dia 13 e a sexta-feira. O número 13 também tem uma questão de trazer sorte ou azar. Mas a maioria gosta e acredita ser um número de sorte. Essa coisa de quebrar espelho, isso pra você não tem nada a ver? Sorte, azar? Nunca me preocupei com esses negócios, não. Sempre acreditei, né? Acredito que não tem nada a ver, né?